A canção da minha vida eu tenho várias, mas há uma que me marcou, que é do Breakfast in America, que é do Júper Trump. Talvez por ser a primeira refeição do dia, talvez nos dássemos uma certa força, um certo ânimo para ultrapassar todos os problemas que porventura possam aparecer nesse mesmo dia, e daí o Breakfast in America. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL